Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, tem pouco tempo que eu frequento o Botafogo e essa sala aqui de coletiva de imprensa. Pra mim, é o dia mais cheio que eu vejo aqui, pelo menos antes de jogo, pré-jogo. É um movimento que você considera importante dos jornalistas, o jogo é importantíssimo, parece que a imprensa também leva o jogo com uma seriedade grande, dado o meu dia de colegas aqui hoje. O Botafogo é um time que tem uma representatividade muito grande, Ribeirão, região, tem muitos torcedores, uma torcida apaixonada e vocês da imprensa que fazem essa ponte do clube com o torcedor. E é claro que a gente, no momento da competição, não vem realizando aquilo que a gente esperava, mas, com certeza, a gente tem uma expectativa grande nesse segundo, nessa metade, na segunda metade da competição aí, assim como todo torcedor do Botafogo reverter o quadro e é com a união de todos, né, torcida, atletas, comissão, que a gente vai tentar reverter essa situação aí o quanto antes. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Como é que você tem trabalhado a cabeça dos jogadores? Porque além do entrosamento da equipe, tem um fator que pesa muito no ponto de se vir uma crise como essa. Como é que você tem tratado com a cabeça dos jogadores? Como é que tem sido a reação do grupo emocionalmente diante dessas dificuldades que tem enfrentado? É, assim, primeiro eu me entendo como crise, eu me entendo como um momento ruim, né, nós temos 100 jogos, claro que a gente esperava ter uma pontuação maior, agora o nosso elenco é um elenco de jogadores experientes, foram, são 22 novos atletas que chegaram no clube e, assim, todos vieram com a expectativa muito grande de realizar uma grande competição. Mas no futebol, nós estamos há bastante tempo, nem sempre você vai conseguir trabalhar só com vitórias, só com títulos, você vai ter um momento de estabilidade também. E esses atletas, com certeza, já passaram por isso também. Estão todos muito sentidos, né, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente está, estão preocupados também, mas não pode ter desespero, né, você tem que ter equilíbrio para você reverter a situação, para você conseguir executar aquilo que você tem que fazer, né, então a partir do momento que você tenha desequilíbrio ou se deixa, deixa emocional atrapalhar, com certeza, você não vai conseguir executar o gesto técnico ali que tem que fazer dentro do jogo. Então procuramos, né, teve momento de dar apoio, momento de cobrança, mas momento também de estabilizar para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível na partida de amanhã. Léo, boa tarde. Boa tarde. Em relação ao jogo passado contra o Guarani, você planeja mudanças na equipe que vai jogar vindo contra o RB Brasil? Táticas ou de jogadores? Bom, eu penso que a gente, contra o Guarani, a gente conseguiu fazer um jogo, um bom jogo, faltou competência para a gente vencer a partida, né, então nós criamos oportunidades de gols, não conseguimos aproveitá-las e o Guarani, as chances que teve, foi mais efetivo. Então, eu penso que a gente não pode ter, nesse momento, desespero e achar que está tudo errado, né. Nós, a gente também, antes, se a gente voltar um pouquinho atrás, antes do jogo do Guarani, nós conseguimos uma vitória importante contra o São Caetano. então, nós vamos tentar manter aquilo que a gente fez de bom e mudar também, naturalmente, aquilo que a gente entendeu que precisa melhorar. O setor de meio nosso, ali, de criação, é um setor que a gente precisava melhorar a parte ofensiva, equilibrar ela, né, que a gente tinha meio que a jogada muito desenhada pelo lado direito, precisávamos também fazer com que o jogo fluísse pelo lado esquerdo. A gente conseguiu isso nas duas partidas, equilibrar, entrar na defesa adversária pelos lados. E agora, a gente trabalhou, esses dias aí, a zona central do campo também. Então, é onde que vai ter, provavelmente, vai ter uma mudança. E no setor de defesa também, nós vamos sair de uma situação de três rolantes, vamos acrescentar mais um meia. E no setor de defesa, o Plínio recebeu o terceiro amarelo, o Neto Naiva, é um substituto imediato ali, no primeiro momento, veio até para jogar, até pelo Paulista, que ele fez no ano passado, mas, fisicamente, a gente ainda queria melhorar ele um pouco mais, vir um pouco abaixo. Mas, nesse momento, está 100% no aspecto físico para fazer a sua estrela. Léo, 50% do campeonato já se foi. Um campeonato muito curto, muito rápido, apesar de muita dificuldade, o Botafogo hoje estaria livre do rebaixamento. Eu queria que você avaliasse essa metade, que já foi disputada, e o que se pegar agora desses seis jogos restantes. O que você pretende mexer nesse Botafogo, já a partir do Red Bull, para, quem sabe, melhorar um pouco a classificação? Ah, eu acho assim, se a gente pegar esses seis primeiros jogos, de um modo geral, a pontuação nossa não condiz com o que foi, com o que o Botafogo apresentou. Com exceção do jogo contra a Ferroviária, que realmente a gente foi bem abaixo em relação ao adversário, eu acho que os outros jogos a gente merecia uma sorte maior. Quanto o Baraninho, quanto o Novo Horizontino, a gente teve um pênalti no início, jogando fora de casa. Na estreia, enquanto o São Bento também, colocamos duas bolas na trave, o goleiro fez um milagre ali na bola que se metia. Quanto o Palmeiras também, acho que a gente fez um jogo equilibrado. Eu acho que a pontuação não mostrou totalmente o que foi as atuações do Botafogo. Mas só que em futebol é feito de resultado. Então, todas as análises são feitas em cima da pontuação, em cima do resultado. O que a gente tem que fazer agora é tentar melhorar essa pontuação para manter o Botafogo na primeira divisão. E em termos de performance, eu não tenho dúvida que, tanto individualmente quanto coletivamente, nós vamos melhorar. A gente teve muito pouco tempo de trabalho com todos os jogadores. Foram 15 dias e já entramos para fazer uma pancada de seis jogos. Eu acredito que agora, conhecendo um pouco mais os atletas, analisando o que cada um pode fazer, o que cada um pode render, eu espero que a gente consiga fazer apresentações melhores. E que também possa vir o resultado. Leandro, boa tarde. No treino de ontem, a gente acompanhou uma parte principal, você treinou com 11 titulares ali de linha. A gente viu o Denilson e o Natson também participando entre os titulares. Você está pensando em colocá-lo desde o começo? Queria saber se eles teriam condições hoje de iniciar um jogo na questão física. E o que mudaria nesse time do Botafogo, em termos de criatividade, poder de marcação, ganhar mais ali no meio de campo? O que mudaria, crescentaria com a entrada desses dois jogadores? Não posso jogar com 12, se pudesse. Mas a gente vai ter que fazer uma escolha de manutenção dos três volantes, como foi no último jogo, ou lançar mais um meia. A opção, adiantando para vocês, nós vamos lançar mais um meia. Vamos fazer por uma opção de uma equipe um pouco mais ofensiva, mesmo jogando fora de casa. E, naturalmente, você coloca dentro da atividade ali também, dentro do jogo, se a gente conseguir fazer o placar, você tem que ter alternativas também para trazer o resultado. A gente até... A expectativa nos dois jogos, contra o Novo Horizonteiro e contra o Baranê, era que a gente saísse na frente, para ter um controle maior do jogo. Então, infelizmente, não conseguimos. Vamos usar, adotar estratégia um pouco diferente. Vamos com uma equipe mesmo, jogando fora de casa, com um pouco mais de agressividade, para tentar fazer o placar, e depois, se for o caso, a gente fecha um pouquinho mais o meio. O Leão, o colega que perguntou a respeito do aspecto emocional, você acha que uma campanha com quatro derrotas, não é isso? Quatro derrotas, né? Está correto? Você acha que alguma forma interfere no aspecto emocional do desempenho de cada jogador? Eu me refiro ao desempenho individual. Eu digo isso, por exemplo, quando São Caetano, depois de 1x0, o Lucas Mendes se soltou, o jogador se soltou, a gente percebe que o gol tem um aspecto emocional muito positivo no momento legal do jogo, mas no contexto de uma campanha negativa, com quatro derrotas, você acha que isso inibe o jogador em campo? Ele deixa de executar uma jogada que ele normalmente jogaria? Isso mexe com um individual, que é um ativamento comparativo? Ah, com certeza. O futebol é composto de quatro aspectos importantes, que é o aspecto físico, técnico, tático e o emocional. Você está lidando com o ser humano. Então, isso aí não tem como inerente da profissão. O emocional conta muito. Qualquer um de nós, qualquer situação que você vai fazer, que você está com confiança, você arrisca mais, você acaba tendo uma margem, digamos assim, para errar. Agora, quando você está com uma carga negativa, com resultado adverso, acaba te inibindo um pouco. Agora, cabe a cada um dosar bem isso aí. Porque, às vezes, de repente, se você deixar o lado negativo aflorar ali, você trava e não consegue fazer mais nada. A gente já acompanhou isso várias vezes em vários esportes, não só futebol. Olimpíada, você cansa de ver isso. Às vezes, atletas de grande potencial chegam na Olimpíada e acabam travando. Assim como também quando você tem um momento positivo, favorável, acontece muito de ter uma confiança muito elevada que acaba gerando um relaxamento. E a gente acompanha isso também, no futebol principalmente, em outros esportes. Então, você tem que saber lidar com as duas situações para não chegar nem no extremo, nem no relaxamento, nem na tensão. Você tem que achar um equilíbrio. Nesse momento, a gente se encontra num momento de dificuldade. Então, cada um, foi o que foi conversado com eles, cada um achar um equilíbrio para conseguir desempenhar dentro de campo a sua função. Eu, como treinador fora de campo também, achar o equilíbrio para a gente resolver as situações, as dificuldades que vão surgindo dentro do jogo e dentro da competição. Olha, é claro que conta muito nesses momentos no lugar da presença de um governador de experiência. Dentro do seu elenco, talvez, o que é mais importante de experiência internacional, inclusive, é o Denilson. É um volante. Passa pela tua cabeça poder utilizar também? O Denilson, ele já está à disposição, ele já vem treinando normal. Cabe a gente aí achar o momento adequado para lançar. É um jogador que ficou um ano e oito meses sem ativo. Na semana da estreia, acabou sentindo uma pequena lesão e fez a retomada de novo. Nessas duas últimas partidas, já ficou à disposição. A gente tem que ter o cuidado de tentar ir lançando como a gente fez com o Nadson. Foi lançando aos poucos, hoje eu já entendo que o Nadson tem condições de iniciar a partida. Então é algo que a gente necessita do atleta, mas ao mesmo tempo a gente tem o exemplo do Elton Bruno, que a gente tentou antecipar um pouquinho a entrada dele e acabou que ele se lesionou e a gente perdeu ele para mais quatro, cinco jogos. É um cuidado que nesse momento a gente tem que ter com o Denilson. Falando ainda do Denilson, torcedores, imprensa, todo mundo quer o Denilson jogando, não só pela experiência que ele tem no futebol todo, mas como que o técnico tem que agir dessa forma para não cair numa armadilha, escalar um jogador às vezes, como você já disse, não está atuando há um bom tempo, mais de um ano, podemos dizer assim, como não cair numa armadilha, acabar escalando esse jogador humanamente às vezes e acabar às vezes com a partida indo embora devido a essa situação. Exatamente. Hoje eu vejo ele assim, num aspecto já geral e em condições de jogar, mas para você lançar ele para jogar 90 minutos, talvez o atleta até se sente em condições, talvez a gente mesmo pode se sentir em condições, mas pode ser que não. E o momento nosso a gente tem que ter muito cuidado, não só com cuidado com a partida em si, como com a competição no todo. Foi o caso do Héctor Bruno, que a gente poderia talvez ter esperado um pouco mais, mas pela necessidade a gente acabou colocando e acabou sentindo a lesão, perdemos ele por mais quatro, cinco jogos. A gente teve esse cuidado com o Nath. Às vezes nas outras posições, o atacante, talvez é mais fácil de fazer isso, porque já são trocas meio que naturais dentro do jogo. Agora você fazer uma troca de um zagueiro, de um volante dentro do jogo, é mais complicado. Igual o Nath, a gente já tinha planejado colocar 25 minutos, 30, 40 na partida seguinte, e nessa já deu a opção para iniciar com ele e ver até onde ele suporta. Então tudo isso a gente tem que ter um cuidado grande. A gente quer colocar o Denilson o quanto antes. Eu acho que ele já está bem próximo de iniciar uma partida, mas talvez dentro do jogo, se tiver a possibilidade, já vai movimentar um pouco. E aí a gente ganha mais duas semanas abertas, que é a semana do Corinthians e a semana da noite preta, para a gente fazer um trabalho não só com ele, como com vários outros jogadores, que a gente precisa fazer um trabalho mais específico para que cheguem contra o Corinthians todos no arce da condição física e técnica. Eu levo duas ratas da minha parte, só para encerrar. O que você ia falar sobre, por exemplo, o Otavão hoje tem a terceira melhor campanha, vai terminar o Red Bull, tem a terceira melhor campanha. Essa distância de hoje entre as duas equipes, você acha que reflete a realidade atual, a questão de qualidade dos dois elencos? Os times são tão diferentes assim para estarem nessas posições? E também a sua opinião sobre o que aconteceu ontem, nós tivemos representantes da torcida, do Conselho Deliberativo, que vieram até aqui de maneira calma, tranquila, pacífica, conversaram com o Léo Franco para se atualizar, para saber como é que estão as questões, principalmente de contratações de reforços. Você acha que ainda dá tempo de chegar alguém aí com qualidade para chegar e jogar aqui a Botafogo? Ah, eu penso que assim, com certeza o Red Bull tem investimento mais que o dobro do Botafogo para o Campeonato Paulista em específico, isso todo mundo sabe, eles têm mais assim, o Campeonato Paulista, onde eles investem mais e ele tem um aporte financeiro, eu acho que todos vocês têm ciência disso, gasta quase que o dobro nesse momento, imagina assim, não tenho certeza. mas assim, dentro de campo, o Campeonato, ele é muito equilibrado, se a gente pegar o Palmeiras, tem ali a segunda melhor campanha, a gente jogou com o Corinthians e perdeu, que está lá próximo da gente também. Então, a gente já viu resultados assim dentro da competição, tinha quem que está lá embaixo vencer quem está lá em cima, eu acho que, dentro de campo, nós temos que nos organizar e vamos enfrentar um grande adversário, bem treinado, treinador experiente, com jogadores bem rodados também, mas o Botafogo, eu acredito também que a gente pode, a gente tem condições de oferecer mais esse grupo aí com o passado tempo com entrosamento, se conhecendo, a chegada do Felipe deu mais vida ali na frente também do Sarai, na entrada do Nárcio, agora o Botafogo vai se fortalecer, não tenho dúvida disso. Em relação à questão dos torcedores virem aqui, o Botafogo, como eu falei já num determinado momento, o Botafogo, ele é uma grande família, a torcida do Botafogo era uma torcida presente, não só dia de jogo, mas no dia a dia, vem e vieram dentro das informações que eu tive de uma maneira bastante respeitosa e tentar entender o que está acontecendo, conversei com algumas ali na saída também, mas sempre tentando no sentido de mostrar a força e também de tentar ajudar o Botafogo a sair dessa situação, porque acontece muito, a gente vê vários exemplos aí, o momento é ruim, mas se você criar uma crise muito grande ali, pode piorar tudo, eu acho que é o momento de unir forças, porque é muito simples, quando está ganhando título, quando está fazendo campanha boa, todo mundo está junto, no momento de crise também, vamos sofrer junto também, vamos comemorar junto, não é como sofrer junto, mas nós vamos tentar reverter aí todos, com boa vontade, muito trabalho acima de tudo, para a gente reverter e sair dessa situação em ponto que a gente se encontra nesse momento. Você ainda acredita que pode chegar? Então, temos duas vagas ainda, já passei assim, o setor onde eu gostaria que tivesse mais festa, a direção Sábado está se mobilizando para tentar, e o Botafogo, independente da questão do Paulista, o Botafogo tem uma série B pela frente, então, vai ter, nós temos um elenco bem enxuto, vai precisar de mais atletas para a sequência da temporada, então o Botafogo vem monitorando o mercado para se reforçar e se estruturar nos setores mais carentes.